Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos ao canal e dessa vez eu tô aqui com o novo jogo Snow Runner Esse aqui pra quem não conhece é a continuação do Spin Tires, só que eles refizeram o jogo Mas o objetivo é bem parecido, é bem top esse jogo aqui, beleza? Então galera, se você tiver um setup parecido com o meu e tem dúvida se o jogo vai rodar ou não Já pra tirar sua dúvida eu deixei aqui no MSI pra você estar vendo aqui o desempenho do meu computador E inclusive ainda tá gravando ao mesmo tempo, então aí você já tira por aí Esse jogo legal também é que ele tem o modo cooperativo, então se você tiver aí é só me adicionar no Discord, beleza? Então no servidor aí pra nós estar jogando o modo cooperativo Aí aqui já é o ponto inicial, vocês percebem que a placa de vídeo ali, a GPU, tá em 98% O bom é que ela não esquenta tanto, ela tá em 73%, tem gente que acha que é quente, mas eu já acho que é tranquilo É... vai tá ali ó, 97% de uso da GPU, é memória RAM tá 6GB ali, 200 né? E vambora Pessoal, então já quero já começar o vídeo já dando dica aqui, sempre que vocês for passar por um terreno que é muito... Você vê que o carro pode atolar, você já ativa o 4x4 Jogo, mano, tem um tutorial aqui, acho que nem preciso de tutorial, mano, deixa eu ativar aqui, desativar aqui o tutorial Jogo... dicas... desligado, aí pronto Bora Não, não quero dica Beleza Ó, tipo aqui, ó, ele tá querendo atolar Se bem que não tá, né, véi? Não tá, não, não tá Ué, por que que tá aparecendo um tutorial? Mas quando você liga o diferencial, ó, o carro vai embora Isso aqui você não fica com ele ligado o tempo inteiro, não É só quando você acha que precisa que você ative ele, beleza, galera? Não é sempre, não, porque ele aumenta o consumo de combustível quando ele tá ativado É só pra nos momentos críticos mesmo, você aciona ele com o carro O carro não para, o caminhão Aí pelo mapa, galera, eu vou mostrar pra vocês É, a gente vai desbloqueando, são torres Que a gente tem que chegar nela pra desbloquear Se você quiser ver mais vídeos aí desse jogo aí, galera, já vai deixando seu like aí, beleza? Deixe seu comentário também, falando a respeito Se você tiver alguma dúvida também sobre a questão do desempenho Minha placa de vídeo, qualquer coisa a respeito aqui do meu setup Você pode estar falando E assim, eu tô nos gráficos médios, tá? Eu vou estar mostrando também pra vocês os meus gráficos aqui E aqui eu tô utilizando um gráfico médio, mano E o jogo é bonito, cara, olha aí Ó, o cara tá de máscara? Ah, não, é a barba dele? Caraca, mano Vê se como eu tava de máscara aí, mano Por causa da... Da pandemia É ali que a gente tem que ir, ó, velho Opa, deixa eu dar uma olhada aqui Vou puxar o freio de mão Ó o mapa Ó essa, ó, a gente tem que ir na torre ali, ó Aqui, a gente tá aqui Aqui, galera, ó Aí a gente tem que vir nessa torre pra desbloquear Olha, dava pra ir por baixo aqui, mano Por aqui dá pra ir, galera, ó Eu não usei esse caminho ainda Eu fui pela rua, né Mas bora ver aqui como é que é Bora que bora Esse jogo é legal, mano Quem curte o Spintires Com certeza vai gostar desse O único Spintires que eu não tenho É aquele, o... Por exemplo, tem o Spintires antigo, né O antigo eu tenho Aí lançou outro Que eu esqueci o nome E... E agora eu tenho esse Aproveitei promoção na Epic Games Eles tão com cupom lá, inclusive, sim A galera meio que se espanta, né Porque vai lá 160 reais esse jogo Mas na verdade, galera 160 reais É quando ele vem com... Com... Ele vem com o passe da temporada Esse jogo aqui, ele é tipo Esses Battle Royale da vida Esses joguinhos aí que tem passe de temporada Eita, mano Olha aí, passando Então, voltando à explicação É... Quando você escolhe comprar só o jogo Que é o que for o que eu fiz Sem um passe Você vai pagar 100 reais Só que tá tendo um desconto Tá rolando um desconto agora No momento que eu postei esse vídeo Na Epic Games É... Que... Se você for comprar ele Você vai ter um desconto aí De 40 reais, né Então você vai tá pagando em 60 reais Aqui nesse jogo E foi isso que eu fiz, mano Tava querendo gravar Aproveitei Olha que bonito, velho Apesar do gráfico tá no médio Bem bonito, hein Nesse vídeo não vai dar pra ver não, galera Mas em outro vídeo Em algum outro vídeo A gente vai ver Como que é a noite E até agora o carro não atolou, hein Nem mudei de marcha Nem nada Eita Caceta, mano Tá tranquilo, mano E... Deixa eu ver onde que a gente vai É bem aqui, ó Ixi, será que vai subir aqui, velho? Bora ver Aqui eu vou ter que ativar O diferencial, não tem Vou ter que ativar 4x4 Ó Ativei Reduzida? Talvez? Não, acho que não Caraca, lá em cima ainda, mano Meu Deus O que que eu vim fazer aqui, cara? Olha aí Meu amigo Deixa eu tirar uma printzinha aqui, galera A fotozinha aqui Vocês já vão saber que Isso aqui É a foto Do jogo Ou a foto da capa, né? Olha lá Captura de tela Pra que tem dúvida aí Eu utilizo Pra gravar O player da NVIDIA Da NVIDIA mesmo Ele é muito bom Do GeForce Xperinense Eu não sei falar inglês, não Desculpa aí Desculpa aí Ter nascido Olha, velho Caraca Com 4x4 o bicho sobe, mano Olha só como é que é Emgrime aqui Isso aqui, mano Caraca, velho Olha aí Opa, tirou outra fotinho, cara Outra foto Caraca, que foto bonita, mano Isso aqui vai ser Vai ser capa Certeza, mano Aí, ó Chegamos aqui São essas torrezinhas Que vai liberando o mapa Olha aí, ó Beleza É, uma da hora Você sabe uma coisa Que eu achei interessante, galera Que os Pintares É, raiz Ele tem uma pegada soviética, né, velho Tipo, parece que é um jogo russo, né, velho Agora isso aqui não, mano Parece que eles pegaram Americanizaram aqui Não sei lá Como é que fala Isso, né Tá, tipo Bem americano Jogo agora, velho Até Caralho Tá massa, velho Tá, achei doido Olha aqui A torre, né Aí aqui, galera Aqui é a madeireira Aqui, ó A gente pega a madeira Pra estar levando Pros pontos Aqui A nossa primeira missão Será Reconstruir a ponte Ali, né Vai ser uma das missão Aí aqui também A gente pega um depósito Aqui, ó Aqui no depósito A gente É A gente Carrega também Com coisa Vamos desbloquear O caminhão O caminhão Tá bem aqui, ó Vamos lá Desbloquear ele Vou voltar aqui Vou fazer o mesmo Caminho que eu fiz Vou voltando agora Ó, galera Eu não imaginava Que esse carro Subia ali, não, velho Eita Tava com o diferencial Ativado, mano Tô vacilando Ah, mas tem que ativar Aqui, né O Eu não imaginava Que esse carro Subia aqui, não Eu tava jogando aqui Eu fiquei Meio na dúvida Se ele subir Isso aqui Mas subiu, né Cara Ó, ó Bora, bora Acelera, acelera Ó, jogar esse jogo Aqui no gráfico Deve ser muito top, mano Pô, não vejo a hora, hein Mas minha próxima Minha próxima Meu próximo upgrade aí, galera Vai ser na palavra Da memória, mano Eu preciso Não é nem o upgrade Eu vou dobrar, né Só que Galera, aumentou muito, velho Ó, quando eu fiz o Quando tava começando A pandemia no Brasil Eu paguei R$198,00 Na minha Na minha Pente de memória Numa XPG É 8GB 2666 Paguei R$198,00 Na Kabum E agora Se você for ver O valor dela A memória lá, velho Tá R$300,00, mano R$300,00 e poucos reais Caraca, velho Tá muito caro, mano Aí eu tô vendo aí Que eu só vou conseguir Comprar uma memória Lá pra novembro Lá pra novembro, galera Agora não tem como Porque As coisas vão aumentando Desse jeito aí, velho É sem condições, né Olha, ó Chegamos, galera Olha o caminhão aí, ó Se liga Caraca, mano Espero que vocês gostem Desse jogo aqui, galera Eu falo isso Como eu falo Sempre Se vocês gostarem Deixa o like de vocês aí Se inscreve no canal Recomendo pra seus amigos também Porque, assim Eu procuro sempre Tá trazendo a Gameplay Pra vocês também Com base Em comparação No meu setup Que eu tô usando Se você estiver montando Um PC Porque, assim Meu PC não é um PC da NASA É um PC que A galera aqui Que tá entrando No mundo do game Geralmente É uma das opções Aí pra vocês Custo-benefício Então Eu sempre faço vídeos Nesse sentido De estar ajudando vocês Na questão De escolher qual é a melhor opção Pra vocês De computador Apesar de nunca ter falado Muito Mas, assim Vira e mexe Eu coloco Como é que tá Ali O desempenho Do meu computador Essas informações Do MS Afterburn Que eu acho Que isso é importante Pra ajudar vocês Então É isso aí, pessoal Vídeozinho De um pouquinho Mais de 10 minutos Espero mesmo Que vocês tenham gostado Aguarde que Vai ter Além de gameplays Terá vídeos Comentados também Que eu vou fazer Dando minha opinião A respeito Dos assuntos Que tá rolando Na internet Tanto notícia de games Como Assuntos relacionados A tretas Eu quero dar minha opinião Eu gosto muito De Expor minha opinião A respeito das coisas Também quero saber A opinião de vocês Também, tá? Então, eu espero Que vocês gostem Dessa nova fase Do canal aí E eu conto Com o apoio E feedback De vocês também, beleza? Falou, galera Fiquem todos com Deus E fui!